que não é cadê meu corpo gente eu tô sem nada tô invisível gente agora com a perna eu não consegui nada 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 cadê meu corpo já virei cadê o meu corpo alguém viu meu corpo fala galerinha tudo bem com vocês aqui é o Jorge Luiz o pai do galerinha hoje nós vamos jogar o mestre mandou são várias brincadeiras que ele manda a gente fazer a gente tem que completar as brincadeiras que ele pede para gente realizar então um jogo muito divertido vamos ver quem vai ganhar quem vai tirar em primeiro lugar eu ou Gabi ou nenhum dos dois tá e galera se tá chegando aqui agora não é inscrito não se inscreva ative o sininho de notificações e deixa o seu joinha vamos lá Gabinho sim bora Bora prepara-se para selecionar o que bombeiro Ah tá bombeiro porco por onde é o porco por aqui acertei vaca aqui acertei quem ganhou não menininho lá ganhou e agora rodada tem labirinto Nossa pera aí acho que já até tem até sei que vem se segue que não segue segue que você vem já vou achar primeiro que eu todo mundo não adianta aí eu garrei 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 aí garrei de novo ai 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 cheguei ou não cheguei quem chegou primeiro quem chegou em primeiro gente cheguei o coitadinho Gabi você chegou ao tal de Fred chegou primeiro não cheguei não vamos lá quarta rodada rodada agora a junte seus clones tem que juntar meu escuro cadê o meu cadê o mais colonizão cadê que eu não preciso mais clonizão sou eu sou eu opa agora fiquei em primeirão ficou não fiquei ok ficou tem que fazer assuma vários blocos tá você não sumou não vou assumir vários bloco coisa aqui nem adianta esse aqui é meu esse aqui também é meu tudo meu ai pula pula meu 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 que é meu ganhou também todo mundo já pegou quem a Alexia Alexia ganhou não consegui completar eu também e oi 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 nossa gente ficou mal em Gabi nossa nossa vamos para o próximo eita o que é isso e vire o rosto e depois joga e como assim gente do perdem olha aí como é que é não tô entendendo tem que clicar aqui é eu errei tu nossa gente gente eu fui o último dos últimos é nossa quando eu fui entender e agora vai para casa tá tá vou certinho aqui do bombeiro sou bombeiro agora do bom e já entrou no bombeiro já entrou no bombeiro não tem bom até um bombeiro vai ai cheguei a prisão tá onde não sei cadê o bombeiro não tem mais agora eu sou o que 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 isso aqui eu tenho uma caverna lixe deu ruim deu ruim ai 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 terceira rodada e eu já vou chegar não me empurre não porque eu sou muito bom no óbvio ó ó ó ó ó ó ó ó ó caiu todo mundo nó de novo a Gabi me ajuda ai ai será que eu vou chegar ai ó pensa cheguei segundo acho que você é o último hein e você nem foi nada mas não precisa também precisa também humilhar o papai não Gabi e agora coma taco cadê o taco cadê o taco tá cadê o taco tá cadê o taco não é galinha cadê galinha cadê galinha 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 é galinha galinha rosquinha 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 quero rosquinha rosquinha onde tiver rosquinha rosquinha ganhou Fred Fred é o mestre mandou comer rodada final eita agora de memória tem que combinar ah já começou a nossa pera aí gente cruz credo calma aí eita eita gente gente e nossa pera aí pera aí e abacaxi nossa nossa galera é o tal do Fred tá demais ali ó eita vamos para próxima agora contra bolinhas de gude nossa nesse escuridão aqui aonde tem bolinha de de gosto achei uma achei outra essa aqui é minha essa aqui é a minha sai achei uma aqui aí peguei não sei tá espalhado eu quem ganhou mais a o rian rian ganhou o mestre mandou que que ele é que o mestre mandou o mestre mandou junte os corne os corne e tá muito rápido os corne os cornezão os cornezão os cornezão os meus cornezão meus cornezão falta quem eu ganhei ganhei o mestre mandou o mestre mandou entre entre na boca dele pera aí eu esqueci aqui ai cai errei como cai vai para frente pera aí cai cai dentro da boca olha aqui foi complicado cai só uma vez na boca eu também o mestre mandou o mestre mandou eu vou aqui pelo cantinho calma calma galera uhu 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 ui ai ai não uhu ai de novo ai calma aí gente calma aí tranquilidade ai cheguei me espera chega eu não esperou cadê onde acabou vamos esperar nossa esse aqui não foi legal não agora rodada final se prepare para selecionar a pessoa que eu vou mostrar tá selecionar o que mestre nem percebi bombeiro 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 ué ui deu ruim porco nossa gente mas o negócio é muito rápido eu tô chorar aqui eu não aguento eu tirei eu fiquei acho que fiquei em quarto sei lá fiquei em quinto eu acho mandou assumir vários blocos tá vamos assumir os vários blocos aqui é tudo meu 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 sai daqui menina menina e vai pula isso aqui é meu 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 e isso aqui é meu 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 o riance rian ha ferudo é e agora e você vida cabeça Cadê cabeça Sai, 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 sai. Ah, onde estoura, né? Ai, tem que correr. Ai, ai, sai, corre. Ai, 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 nossa. Caiu em uma cabeça? Não sei, eu tô desviando aqui. Caiu em uma cabeça? Ai, tem que desviar da cabeça. E agora? Quando eu ganhei? Sei lá. Eu também não fui acertar pela cabeça, não entendi muito não, mas tá bom. O mestre mandou... O que que ele mandou? Chega ao topo. Ixi, agora complicou. Opa. Calma, gente. Calma. Eu tô vendo. Nossa. Cheguei primeiro. Nossa. Ui. Eu acho que eu cheguei em primeiro também. Nossa, chegou foi em segundo. Segundão? Então tá bom. Pelo menos. Eu ganhei. Ó. Eu vou chorar aqui, não aguento não. Agora prepare para contar. Agora que é complicado. Conta em quanto? Serra. Um, dois, três, quatro, cinco, sete. Eu vou botar sete. Errei. Sete. Errei. Eu também. É novo. Nossa. Bolas. Uma, duas, três. Cinco. Cinco? Cinco? Cinco. Acertei. Acertei. Deixa eu ver agora. O que que é? Tesoura. Três. Cinco. Cinco tesoura. Acertamos. E agora? Qual, 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 qual? Ah, não ganhamos não. Ai, 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 e agora? Final, rodada final. Tocou aí. Tem que tocar, tem que tocar nos bichinhos. Dá tapa aqui. Dá tapa. Dá tabef aqui. Toca aqui. Meu dia, dá um tabef. Não, é só eu. Eu que vou dar tabef. Só falta aqui lá. Eu, 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 eu. Toca aqui. É você. Cadê? Falta onde? Esse aqui. Toma, esse aqui. Toma. Cadê? Acabou? Acabou. Ah, você que bateu em todo mundo. Gostei. Ó, o Rian. Ó, fiquei em segundão. Tandandam, 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 tandandam. Vamos chegar em primeiro. Vamos, a última rodada agora, hein? A última. Agora tem que... Você vai dar... Acho que agora vai dar muito ruim, Gab. É. Vai dar muito ruim. Ele vai chegar em último. Não, aí também não. Ai, não deu tempo. Vamos lá. O mestre mandou caminho só quando eu olhar. Liberou. Nossa. Calma aí. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Calma, tranquilo. Corre, 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 corre. Não, não. Ai, foi muito rápido. Gente. Nossa. Ele tá atirando antes de olhar. Parei. Vai. Vamos lá. Tá bugado. Ah, não. Tem que andar na hora que eu ia olhar. Ah, é o contrário. É. Doideira. Ah, não pisa em mim. Ah, não pode pisar nele, não. Tem que pisar. Não pisa em mim. Não pode pisar nele, não. Tem que pular fora. Não pisa nele. Não pisa. Você pisou? Eu pisei acho que uma ou duas vezes. Eu pisei um vencedor. Ó, eu sou um vencedor. Tirei em primeirão. Chegou não. E agora, agora? Ah, isso aqui é demais. Isso aqui, ó. Onde tá? Pera, observe. Rosquinha. Aqui. Rosquinha, achei. Minha tá aqui. Minha tá aqui. A minha tá aqui. Achei. Banana e eu acho que isso aqui é sushi. Banana e sushi. Onde? Observe. Ah, sushi ali. O que que é? Onde tá? Carne. A minha carne tá aqui em cima. É diferente. Minha carne tá aqui, ó. Eu acho que a carne tá aqui. Carne tá aqui. Eu acho que tá aqui. Acertei? Não, errei. Nossa. E agora? Rosquinha, pizza e banana. Acho que vai ser aquele outro negócio. Morango. Nem sei se é aqui mesmo, não. É aqui. Será? Ah, não. Será? Acertei, acertei, acertei. Eu também era o meu lugar. Um moranguito. Eita. Ganhei. Ó, você ganhou, Gabi. Ganhou, ganho. Ó, gente, tá aqui. Agora, quarta rodada. Colete o seu corpo. Ixi, meu corpo. Tô sem corpo. Qual o meu corpo? É tudo preto. Peraí, isso aqui. Não é. Isso aqui não é. Cadê meu corpo, gente? Olha como eu já tô. Eu tô sem nada. Tô invisível. Gente. Agora com a perna. Consegui. Eu não consegui nada, nada, nada. Cadê meu corpo, gente? Eu já virei. Cadê o meu corpo? Alguém viu meu corpo por aí? Ganhei. 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 Foi você? Sim. Rodada final. Rodada final. Agora é a decisão, hein? Vá para casa. Princesa. Eu sou princesa. Eu sou princesa. Sou princesa. Bombeiro. Cadê o bombeiro? Corre, corre, corre. Bombeiro, bombeiro, bombeiro. Aqui. Bombeiro. Agora eu sou múmia. Caixão. Cadê o caixão? Cadê o caixão? Vimão. Cadê aonde? Aqui, 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 aqui. Cadê o caixão? Vimão. Vimão. Agora eu sou... Ó, o menininho venceu. Nossa, como é que esse menininho venceu? Ah, de novo. Cheguei em sua frente. Nossa, a menininha venceu. Galerinha. Eu cheguei em segundo. E eu cheguei em terceiro. Vamos ficando por aqui. Se vocês gostaram desse jogo, então se inscreva, ative o sininho de notificações e deixe o seu joinha. Tá? Então fica com Deus. Um forte abraço e... Fui!